Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Galera, eu tô indo com o Hammer muito forte aqui, o set eu continuo com o mesmo aí que a gente foi enfrentar lá o... Vou arrasar aqui, né? Eu tô com o Fragmento de Diablos 2, galera, com 1196 de ataque, menos 25% de afinidade e eu tenho 15 de bônus ali de defesa, né? Eu continuo aqui, galera, com o set do Nerd Gigante, né? Misturado com o tapa-olho do Dragão Rei e a Grevas ali, né? Que seria a bota, né? Do Dober, né? Eu tenho aqui Fome de Nerd Gigante que recupera a sua vida enquanto você ataca continuamente o monstro, né? Uma skill bem interessante. Tem o Reforço de Ataque mais 7, que é o nível máximo aí do Reforço de Ataque, galera. Ele me dá 21 de ataque e mais 5% de afinidade. Eu tô aqui também com o Surto de Vigor, né? Que aumenta a velocidade de regeneração de vigor em 30%, né? Que é a minha estamina. Eu tenho o Agitador, galera, no nível 3, né? Que aumenta ali o meu ataque em 12 e aumenta a afinidade em 9%, né? Se o monstro fica nervoso, né? Eu tenho a Exploração de Fraqueza, que os ataques que atingem pontos fracos têm 30% a mais de afinidade. Atordoante, né? Quero dizer, que é o poder de atordoamento mais 10%, que é pra dar stun, né, galera? Isso aqui é se eu der golpes no ar, né? Aumenta o poder do salto em 10% e Benção Divina, que me dá defesa aí de vez em quando, né? Eu tenho 15% de chance de tomar menos golpes aí, menos dano, na verdade, né, dos golpes do inimigo. Bom, a gente já fez aí o Valhazak, agora eu vou falar aqui com o líder da frota, né? Vamos aí atrás do Cuxala da Oura, né, galera? Que eles já falaram aí quem está por lá. Os cientistas da equipe de pesquisa e colóquia nos disseram onde podemos encontrar o Cuxala da Oura. Ele está na frente do Ancião. Deve ter saído da floresta ancestral e voltou ao seu poleiro. Tá falando como se ele fosse um passarinho, né? Voltou ao poleiro aí. Que é bom, pensando bem. A gente não vai querer uma coisa voando perto da base. Realmente. Todos os detalhes estão em uma missão que eu organizei. Seja cuidado. O restante da equipe de campo está a caminho. Junte-se a nós assim que puder. Uou, parceiro! Isso foi uma Cuxala da Oura! Não esperava ver uma no novo mundo também. Então, vamos lá. Vamos pegar a quest aqui com a nossa assistente, né? E ela fala coisas mais interessantes. Camarada, vamos pegar os detalhes com o caçador. Não, não falou nada interessante. Na verdade, ela está querendo me puxar para a próxima quest, né? Porque como a gente já conversou com... Eu vou conversar um por vez aqui, né? Que cada um manda para uma quest. Então, é melhor fazer um por vez, galera. Você está aqui para um. Vamos lá atrás do Dragão de Aço, né? Cuxala da Oura, Dragão de Aço. Bem bacana aí o nome da quest, né? Show! Agora vamos pegar aquele buff, né, galera? Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou dar uma arriscada mesmo. Não vou pegar defesa, não. Vou pegar ataque. Vamos com tudo para cima desse Cuxala da Oura aí. É, o Cuxala da Oura em si eu não tenho muita experiência em batalhar contra ele, galera. Esse Hammer aqui é um dos Hammers mais fortes que tem no jogo, né? O Hammer do Diablos. Eu não estou lembrando agora se ele está no nível máximo. Se não tiver, ele deve estar bem próximo já do nível máximo, né? Para mim bastante. E até por isso que eu também demorei um pouquinho aí para postar um outro vídeo da série, né? Porque... Alguns itens aqui estão tão chatos quanto nos outros Monster Hunters para dropar, né? É, quando você precisa sair de uma presa, no caso desse Diablos aí, eu precisei bastante do... O chifre retorcido dele, né? O chifre não, o chifre majestoso, que é o Majestic Rony. Eu demorei muito aí para farmar, né? Eu vou encontrar o Cuxala da Oura em cima. Boa sorte, time de campo. Ok, consegui! Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos começar a investigar. Nós precisamos ir também. Pelo menos eu nunca vi o Cuxala ir para nenhuma área de fogo desse mapa, né? Ele só fica nessas... Ele começa ali na parte de cima, galera. Na verdade, estamos um pouco longe ainda. Vou subir a ladeira aqui que a gente encontrou o Uragã. Ali na parte de cima ali é onde vai começar o Cuxala da Oura. Eu já vim bem preparado. Mas vamos ver como é que eu vou me sair, galera. Porque eu não... Eu realmente não enfrentei muitas vezes o Cuxala da Oura, né? Enfrentei ele mais em grupo. Na verdade, só em grupo, né? Acho que eu não enfrentei ele sozinho nenhuma vez. Mas como eu... Deixa eu organizar aqui os itens primeiro. Mas como eu tenho uma certa noção aí do que fazer na parte dele, né? Vamos ver se eu me dou bem. Vou pegar esse amargo inseto. Temos mais um aqui. Ele começa nessa área aqui, galera. Vamos aqui. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Cuxala da Oura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, já caiu Ah, ele dormiu Vamos Deu uma retadinha ali só pra Só pra gente dar um dano Enquanto ele tá caindo pra dormir, né Vamos colocar aquela mega bomba esperta Deixa eu ver aqui Que estratégia que eu vou fazer, galera Na verdade, vamos aumentar o ataque Vamos usar um grão de força também Afiar o Hammer, né Mesmo que eu já tenha afiado agora mesmo Vou deixar ele afiado, né Vamos dar uma deslizada mesmo Pela parte de cima, porque eu sabia que eu ia ser Rebatido pela bomba, pelo menos a gente consegue Dar um outro dano nele aqui Se ele parar de gritar, né A hora de gritar e sair do lugar ainda Ah, vai a gente de novo Stagger Não precisa chegar até a cabeça Ótimo, dando dano Ah, voou bem na hora ali Tem um pedaço dele aqui no chão Mas peraí Nossa, nem vi de onde veio isso aí A parte boa é que eu evolui a armadura no máximo Eu não tô tomando tanto dano Mas peraí Ele fez uma furva ali agora Agora ele foi embora Deixou preocupado agora, né Pensou que ele ia me finalizar ali Vamos lá, vou mexer o HP Opa Beleza, estamos com o HP Ah, mas peraí Ele foi formar pra debaixo Podia jurar que ele tinha ido lá pra cima Mas vambora Vamos voltar lá Podia pegar um teleporte ali direto pro início, né E já descer a ladeira Mas vamos andando aqui mesmo Infelizmente eu não consegui usar o sapinho de Paralays ali O sapinho de Paralays seria, acho que, mais úteis também, né Você vê que eu dei muita sorte com o sapinho explosivo, né Tá, esse mapa aqui que ele foi é muito bom, galera É, o Elder Dragon vem pra cá, é muito bom Peraí É, tem uns lugares aqui que eu consigo tá Deixa eu achar alguma pedra aqui No caminho Deixa eu ficar de olho nele também, né Não posso ficar tomando dano dele Deixa eu tirar a cápsula de lampejo Porque eu tenho que achar alguma pedra Onde é que tem pedra aqui? Ah, eu sei que tem pedra Ah, aqui Beleza, achei Agora a gente tem que esperar Ele ficar embaixo de um desses lugares Que dá pra... Ó, um é aquele ali que ele tá perto Ele tá bem embaixo do lugar Deixa eu ver se eu consigo tacar a pedra lá Se ele continuar lá, né Tá, eu vou tá pegando a mira dele Não vou pegar a mira dele É vou pegar a mira da pedra Isso que é ruim, enfim, tá com o Shaladaora aqui Ó lá Mudou de lugar Acabei nem conseguindo dano Ó lá Quebreu, né O negócio caiu e ele saiu de lá Gostar o último Flash Pod Vamos lá Nossa, sério Errei tudo Peraí, galera É, é assim mesmo Opa, um Stagger Vamos ver se eu consigo pegar Vamos ver se eu consigo pegar o Goloball aqui Beleza Então na hora que eu ia dar o terceiro Não tem nada em cima dele aqui ainda Aí Opa Não, não Isso aqui não é o que quebra Confundi Ele tá ali na... Tá ali do outro lado Opa Ele foi pra baixo do negócio Saiu Aí voltou Vamos ver se eu tô aqui Não, não é esse aqui não É de cima Tô meio ruim de mira, né Ah, eu tô péssimo de mira Pensei que ele tava embaixo Ele tava bem longe ali, né Na verdade Vamos participar uma retada não É uma pena Eu perdi uma chance muito boa De dar um dano enorme nele, galera Cada pedrada dessa que cai aí Vai dar perto de mil ali de dano Novecentos e pouco mil, né É meio difícil também Com o bicho voando desse jeito, né Tá muito chato esse que eu chato Pelo amor de Deus Tá, agora eu não consigo nem acertar ele direito Porque ele não para de voar Essas horas que eu queria estar de Insect Glaive, galera Tipo... Oxi O efeito do vento dele Aí Aí eu exagerei, né Passa aqui um tornado Tá chato esse puxala Eu vou ficar só no alto agora O ruim é que aqui tem Você tem várias ladeiras pequenas Opa Pera aí Posso entrar enquanto enche essa vida aqui Porque eu não quero morrer aqui, não É... Você tem várias ladeiras aqui, galera Só que o Hammer Você não dá a deslizada Vem pra essa ladeirinha aqui E não dá a deslizada Tem alguns lugares aqui que dão A deslizada, né Pra poder Dar aquele golpe ótimo Opa Tipo aqui, ó Achei um lugar ali na sorte Pera aí, deixa eu ver se eu consigo dar mais um golpe dele Nesse Ô, cara Não tô apanhando Talvez se puxá-la aqui Eu tô apanhando bastante Vamos ver se eu consigo deslizar aqui nele Tá lá Agora não deslizou Por quê? Pra cima, talvez? É uns pontos bem específicos aqui, ó Eu fui um pouquinho ali pra frente, ó Já não desliza Já aqui Deslizou Normal Vamos lá atrás dele Esse mapa que ele foi também é muito bom Tem uma ladeira muito grande ali, né Talvez eu consiga mais um Mount aí É, o Mount Tá sendo tão importante assim Nessa Nessa partida, né Porque Ele Quando ele cai Eu não consigo dar muito dano, né Ele fica Mexendo bastante a cabeça Isso vai também Da minha falta de costume De enfrentar o Cuxá-la Nossa senhora Ah, se ele veio muito de longe Tá aí uma coisa Que eu não sabia que ele fazia Tá vendo? Aí Deixa eu me concentrar um pouquinho mais aqui Que eu tô Apanhando muito desse Cuxá-la Um pouco Nossa senhora O meu Filire ali Deixou ele no espinho Nossa, perfeito E aproveitar, né O que o meu Filire fez Tá, vamos bater aqui Tentar ser um pouquinho mais agressivo Porque eu tô apanhando muito desse Cuxá-la Eu não tô gostando disso Oxi Ah, só foi falar E o bicho tá morrendo É, então eu apanhei bastante Mas eu bati bastante também, né Então vamos lá Tá morrendo mesmo? Bom, ele tava mancando o Filire, né Mas eu não vi ele Ah, tá Tá sim Agora eu reparei ali É que quando ele voa Dá pra você perceber Que ele voa meio torto, né Então de começo Quando ele levantou o voo Eu não percebi isso Mas aí quando a gente subiu Aqui pra esse mapa Que eu vi ele Ele realmente tava Andando meio torto mesmo Tá voando meio torto, né Vamos subir aqui Próximo mapa Que a gente pode atacar O Slinger Vamos atacar ali na Vespa A gente já taca Naquele outro ali também Pronto, rapidinho Aqui a lâmina Vamos preparar tudo já, né Tem grão duro também Nem lembrava de ter trazido isso Melhor a minha defesa, né O grão duro Vamos usar aqui um pozinho De pó de mania Vou aumentar o nosso ataque Vamos lá, galera Pera aí É, eu não trouxe mais bomba Eu devia ter trazido, né Pera, deixa eu Deixa eu bater pro outro lado aqui Que daqui parece melhor Eu acho que eu vou acertar O primeiro hit, mas Vamos arriscar, né Deixa eu ter que inserir Nossa, maravilha Acertou só a cabeça dele Isso já deu logo Trezentos e pouco de dano Vamos lá Ele já tá quase finalizado, né Falta pouca coisa Se eu consigo confirmar esse dano Nossa, caiu Imaginava que ele ia cair Terceiro Não vai voar não, rapaz Pera aí, pera aí Opa Tá, não deu muito dano Vamos sair dali do cantinho Opa, sai fora Tá aí Foi seriosamente impressionante É, galera Esse puxado da hora Me deu trabalho Eu apanhei bastante dele, mas No final ali Eu tava me adaptando Um pouco mais ali Ao estilo de luta dele, né O problema é que Eu não sabia Desse vento Que vai junto com o golpe dele, né Ele dá uma patada Vai um vento Ele dá uma cabeçada Vai um ventinho ali na frente Eu não sabia Que ele tinha essa extensão Aqui no Monster Hunter World, né Aquela é uma distância Que geralmente Eu fico bem seguro Quando eu tô enfrentando ele Ali no Monster Hunter Freedom United No Monster Hunter 4 Ultimate Também, né É uma distância bem segura mesmo, né Fico bem tranquilo ali Só que com ele Aqui no Monster Hunter World Acho que eu tenho que pegar Um pouquinho mais de distância, né Pra Volar a estratégia, né Tem que ficar um pouquinho Mais longe dele É o seu de qualidade Eu sou brutal Eu sou brutal Acho que eu tava precisando Pra fazer uma parte de equipamento Ou era uma arma Não tô lembrado Mas tá aí Conseguimos caçar Eu achei que ia demorar um pouco mais Até porque eu tava apanhando Bastante dele E também Porque Foi uma falta de costume, né Galera Eu não tenho o costume De enfrentar o Puxala da Oro Sozinho Eu acho que é a primeira vez Que eu enfrento ele solo mesmo Em multiplayer Eu já enfrentei ele várias vezes Mas Acho que solo Acho que é a primeira vez mesmo Até que foi uma caçada Não tão demorada Quanto eu imaginei Aí beleza Já ganhamos um joinha Que não vai adiantar De muita coisa Então é isso Caçamos já nosso Terceiro É o terceiro Elder Dragon A gente caçou O Nerd Gigante Que nem eles falaram Que foi jogado Na pilha de classificação Dos Elder Dragons Depois a gente caçou O Valhazak É o Nerd Gigante O Valhazak E agora o Puxala da Oro Ainda temos aí Que enfrentar O próximo Que o Caçador foi procurar Lá no Hermosil Vagulha Que seria o Teostra Que vai ser ali No nosso próximo episódio Aí né galera Vamos voltar aqui pra vila Ver se eles tem Alguma coisa a mais a falar Então você voltou Ótimo Vejo que as suas Investigações Sobre dragões Dragões Acionais Correu bem Você tem feito Um excelente trabalho No campo Melhor que todos Os outros Que já enviamos É os outros Eles falaram Que não retornou Né alguns deles Por enquanto Apenas descanse Ok Você pode cuidar Dos outros Dragões Acionais Depois A propósito Algo que preciso Falar com você Que seria hein Comandante Já falei sobre isso Com os cientistas Algumas vezes O que você quer Você quer capturar Mais um Elder Dragon Mas continuamos Sem saber Por que os Dragões Acionais Estão agitados Mesmo depois De matarmos o Nerd Gigante É realmente né Se a causa era o Nerd Gigante Por que eles continuam né O único consenso É de que Algo extremamente Fora do comum Deve estar acontecendo O que será né O que significa Que algo está causando isso Apesar de ainda Não sabermos O que é O que né Então qual é o motivo Por que os Dragões Anciões Estão se reagrupando Na fenda do Ancião Em vez de se dispersarem Não no caso Do Valhazaki O Valhazaki Ele foi lá pro Vale pro Tréfato né Tem algo lá Será que tem algo lá Eu pergunto E se tiver né Será que tem algo ali Na fenda do Ancião né Talvez seja O que meu amigo Esteja buscando Todo esse tempo Não sei né Quem sabe Nova investigação aberta Fale com o cientista Beleza Vamos falar aqui na verdade Com o líder galera Que foi ele que Passou pra gente aí A quest né Ah per Você é incrível Caçadora Você nos ajudou A progredir Em nosso estudo Sobre o Cuxala da Ora E garantiu A segurança De todos Em Asterah Como você consegue De onde tira a força Vou ser sincero Não consigo entender Enfim Lidou muito bem Com aquele Cuxala da Ora Valeu Mas eu acho que Apanhei bastante também Obrigado E obviamente Obrigado Por preservar A segurança De todos E maravilha Bom eu acho que É isso né galera Não temos mais Nenhum NPC pra falar A gente tem Um caçador ali Mas o caçador A gente vai falar No próximo episódio Quando nós formos Caçar aí O Teostra Bom Espero que tenham gostado Aí galera Dessa caça aí Ao O Cuxala da Ora Um monstro Que vocês lembram Bastante Da segunda geração Eu não lembro Se tem ele na primeira Acredito que ele chegou Na segunda geração Mesmo É um monstro Muito bacana E aqui ele está Um pouquinho diferente Das gerações anteriores Mas nada Que se assuste Muito também Só indo bem preparado Com um hammer Muito violento Dá tudo certo Bom galera Deixem seu like E se inscrevam no canal Caso queiram acompanhar Essa série e outras Nos vemos No próximo episódio Pessoal Falou Fui